Olá, turminha, turminha querida do meu coração, vamos lá, vamos estudar, estão preparados, estão dispostos para mais uma aula, hein? Vamos começar o nosso dia hoje bem com a nossa aula de português. Hoje, dia 27 de abril, né? Na aula passada, nós estudamos a letra G, olha, letrinha G, G de gato, estudamos a família silábica do G, só três, quatro pedacinhos, gargogogão, faltaram os dois, né? As duas sílabas que nós vamos estudar hoje, que é a sílaba G e a sílaba G. G, E, G, G, I, G. Nós vamos estudar essas duas sílabas hoje, ok? Que faltavam para completar a família da letrinha G, que nós estudamos. G, 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 G e o i, ok? Então vamos começar a nossa aula, nós já começamos a nossa aula de português, mas eu vou colocar uma musiquinha para vocês da dona girafa, vocês conhecem a música da dona girafa? Pois é, então a dona girafa, um bicho muito elegante, de pescoço muito comprido, anda sempre com aquela elegância e causa inveja para a bicharada da floresta. Vamos ouvir? Vamos lá! Música 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 Gigi Gema Gibi Gina Gelatina Girafa Página Gelado Gilete Tigela Mágico Ok? Vamos agora para o texto que traz o seu livro de português. No seu livro de português, na página 77 Aqui, ó Tem esse texto do Mágico Certo? Vamos ler O texto tem como título O Mágico Escute bem, porque você vai fazer a sua atividade Tem o estudo do texto Para você saber bem direitinho Olha só Venham conhecer o Mágico Gilmar Ele mora em um castelo no fim do mundo Mas bem perto do mar Olha só Ele mora num castelo no fim do mundo, mas bem perto do mar Escadas de açúcar Fontes de melado Telhas de alcaçuz Para toda criança que sabe o segredo É para lá que ele conduz No castelo tem cocada, pudim e chocolate É só criança, nunca adulto, que pode encher o pote Já falaram do Gilmar Já falaram do Gilmar Disso tenho certeza E devia ser uma criança Das boas para falar com tanta clareza Portanto Venham conhecer o Mágico do Castelo Encantado E ver gostosuras e encantamentos Que vão te deixar com certeza Para lá de maravilhado Olha só que legal O castelo desse Mágico É um castelo muito legal Não é? Com coisas muito gostosas Como é o nome do Mágico, hein? Gilmar Olha aqui o nome do Mágico Gil, ó Com G e Gi O L tem som de U Gilmar Gilmar Nós temos aqui a palavra Mágico Com Gi Gilmar Com Gi Vamos ver se a gente encontra mais palavras Com G e Gi Vamos procurar Vamos procurar aqui no texto Palavras com G e Gi Não tem aqui Vamos ver Aqui novamente a palavra Gilmar Não Será que não tem mais nenhum ataque Mágico Novamente Será que não tem nenhuma outra palavra com G e Gi Tem não Só tem Mágico e Gilmar Com Gi Com G I Certo? Então vamos ver agora o estudo do texto Você quer que leia mais uma vez o texto Para você compreender melhor Então vamos lá O Mágico Venham conhecer o Mágico Gilmar Ele mora em um castelo no fim do mundo Mas bem perto do mar Escadas de açúcar Fontes de melado Telhas de alcaçuz Para toda criança que sabe o segredo É para lá que ele conduz No castelo tem cocada Pudim e chocolate E só criança Nunca adulto Que pode encher o pote Já falaram do Gilmar Disso eu tenho certeza E dever E devia ser criança das boas Para falar com tanta clareza Portanto Venham conhecer O Mágico do Castelo Encantado E ver gostosuras E encantamentos Que vão te deixar Com certeza Para lá de maravilhado Então vamos nós agora Para a atividade Páginas 78 e 79 Já abri aqui o meu livro Abra aí o seu livro Para a gente Ver a atividade Então vamos lá Olha só gente Estudo do texto Eu falei para vocês Que tinham estudo do texto Responda ilustrando O que é isso? Responder desenhando Você vai desenhar Onde o Mágico do Gilmar mora? Onde é que ele mora? Numa casa? Num barraco? Num castelo? Num palácio? Onde é que ele mora? Aí você desenha O castelo do Mágico do Gilmar Fica perto de onde? O texto diz Que fica perto do Aí você desenha aqui Quem pode encher o pote Com gostosuras no castelo? São os adultos Ou são as crianças Que podem encher o pote? Hein? Aí você desenha aqui De que são feitas As escadas do castelo do Mágico? As escadas são feitas de que? Aí você desenha aqui Ok? Vamos para a página 79 Na página 79 Você vai completar as palavras com G e G E escrever elas aqui ao lado Com letra cursiva Lembrando que quando você for escrever as letras cursivas Ó Você vai escrever assim G maiúsculo e G minúsculo Certo? Você completa as palavras todas com G e G ó Assim minúsculo E depois copia aqui ao lado Ok? Aí tem Gelatina Gelo Página Gigante Gemada E geladeira Aqui você vai Descubra o segredo e forme palavras Primeira sílaba de gibi Aí você escreve aqui Segunda sílaba de barata Terceira sílaba de farofa Aí vai formar o nome Aí você vai colocando as sílabas aqui ó Como tá pedindo aqui E depois escreve a palavra que vai formar aqui Ó Do mesmo jeito Vai colocando a sílaba pedida aqui nos quadrinhos lilás E depois você forma a palavra e escreve aqui Colocando as sílabas que está pedindo aqui ó Aqui no quadrinho lilás E depois você escreve aqui Tá bom? E você vai encontrar três palavras E você vai ler essas palavras Olha, leiam essas palavras aqui Leiam essas palavras aqui Lendo você vai compreendendo Você vai exercitando a sua leitura E você vai ficando cada vez melhor Tá bom? Então leitura é isso Leitura é exercício Você vai lendo Você vai Se você tem alguma dúvida em alguma sílaba Você pergunta a alguém Ou então você olha novamente Tenta ver aquela palavra Aí você vai descobrindo as palavras e vai lendo Através de, por exemplo, duas sílabas Se você tem uma palavra com três sílabas Aí você está em dúvida Aí quando você começar a ler Aí você já vai descobrir a outra sílaba Por exemplo, se você estivesse lendo aqui ó Gi Ra Aí você já sabe Ah, girafa Pronto Aí você vai Tem sílabas que você ainda não estudou Mas aqui você vai descobrindo Através da sua leitura Por isso é importante Que você esteja sempre lendo Quando você for fazendo a sua atividade Você vai lendo Vai lendo Lendo, lendo Lendo as palavras E você vai descobrindo Tá bom? Combinado? Então tá Beijo E até a nossa próxima aula de português Onde nós iremos fazer, né Nova leitura do G e do Gi Vamos rever o G e o Gi São as sílabas que nós estamos estudando Vamos revisar as sílabas anteriores Tá bom? E é assim que nós fazemos todas as aulas Que é pra você que ainda tem alguma dificuldade Dificuldade, ó Sanar essas dificuldades Combinado? Então tchau E até lá Tchau Tchau